Até que no dia 1º de janeiro de 2019, eu estava lá em Búzio com meus amigos, era Réveillon lá e tudo mais, foi aí que eu bati o martelo. Eu falei assim, eu vou entrar no mercado de dropshipping, eu já sabia que existia esse mercado de dropshipping e tal e tudo mais, eu falei, vou largar o afiliado agora, vou entrar no mercado de dropshipping por algumas razões, a principal razão é de que eu não preciso de ter um produto, e vender um produto físico é mais fácil do que vender um produto digital, mas tem algumas outras desvantagens também, por exemplo, a margem é menor, no dropshipping em si é muito fácil de o seu concorrente copiar, enfim, tem algumas desvantagens que não vem ao caso agora, mas eu decidi no 1º de janeiro de 2019 que eu iria entrar no dropshipping e eu ia entrar de cabeça e ia fazer funcionar a custo que custar. E foi um mês assim, eu comprei um outro curso, agora um curso mais voltado de dropshipping mesmo, comecei a executar, comecei a executar, executar, executar. Quando foi mais ou menos ali em fevereiro, cara, eu fiz um investimento alto, eu investi 10 mil reais, era uma boa parcela do dinheiro que eu já tinha guardado, como eu falei com vocês, eu estava trabalhando como engenheiro, então eu tinha um salário ali de mais ou menos uns 3, 4 mil reais e me sobrava uns 2 mil reais por mês para poder investir. E qual que era o meu mindset? Enfim, eu entendia isso. Ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Porque se você não tem tempo, significa que você está trabalhando para alguém ou você é CLT ou de alguma forma você está conseguindo dinheiro, por isso que você não tem tempo. Então você tem dinheiro. Que seja pouco, que seja 500 reais por mês, 200 reais por mês, mas você tem. Se você não está trabalhando, você não tem dinheiro, mas você tem tempo. Você consegue fazer tudo que uma pessoa que compra um curso online vai fazer sozinho pesquisando na internet. Você consegue, só que você vai demorar muito mais. A minha questão era que eu não tenho tempo. Não tinha tempo na época, eu não tinha tempo. Então o que eu fiz? Eu comprei um curso, na verdade era minha imersão, do Caio Ferreira, de 10 mil reais. Botei 10 mil reais e falei, vou para cima, porque conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. Não existe nenhum ROI maior do que o investimento que você faz em você, o investimento que você faz em conhecimento. Seja através de um curso, seja através de um livro, seja através do que for. É o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, é em conhecimento. E aí eu comprei esse curso, o Caio Ferreira, não sei se vocês conhecem ele, ele é gigante, já está no marketing digital há mais de 10 anos, o cara, ele é brabo. E o que aconteceu nessa imersão? Era presencial. O que foi a virada de chave para mim? Cara, eu estava sentado lá na imersão e do meu lado tinha um neguinho que estava faturando um milhão de reais por mês. Eu olhava para ele, eu olhava para mim, falava, mano, o que esse cara tem que eu não tenho? Nada? Nada? O moleque é da minha idade, igualzinho eu, troca ideia aqui de igual para igual para mim, assim, comigo, e ele não tem nada que eu não tenho. Isso virou uma chavinha em mim falando assim, cara, é possível, é possível, esse menino aqui conseguiu em um ano, então eu também consigo, é certeza que eu vou conseguir. Quando eu saí dessa imersão, eu já avisei lá na empresa, tipo assim, eu não tinha virado ainda no drop, eu não tinha, eu não estava tendo lucro, eu já estava fazendo uma vendinha ou outra, mas eu ainda não estava tendo lucro, e eu já avisei na minha empresa, falei, galera, vou sair, porque eu já tinha confiança o suficiente para saber que um conhecimento que eu já tinha conseguido na imersão iria dar certo, e foi o que aconteceu. Começou ali mais ou menos, isso foi no final de fevereiro, mais ou menos, março. Aí quando foi em abril, mais ou menos, eu encontrei o meu primeiro produto vencedor, e aí comecei a vender bem, comecei a vender bem, 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 e aí comecei a crescer no drop, comecei a contratar pessoas, comecei a contratar suporte, comecei a contratar designer, etc, e comecei a crescer no drop. Fui crescendo, 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 e aí vai mais um hack para a galera, uma coisa que eu acho que é muito, muito, muito importante, chama-se autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento, você sabe do que você gosta, você sabe do que você é bom, a chance de você conseguir chegar onde você quer chegar muito mais rápido, aumenta muito. E aí eu comecei a contratar pessoas, o que eu percebi? E toda essa estrutura de você, tipo assim, de você ter empresário, de você ter realmente uma empresa com setores, eu já estava começando a contratar gerente, então o que isso significa? Eu estava contratando uma pessoa para poder liderar os meus funcionários, então eu não era mais o líder, eu era o líder do líder, entendeu? E aí eu comecei a perceber que esse tipo de modelo não era para mim, eu concordo que isso é para muitas pessoas, eu acho muito massa, eu admiro para caralho os grandes empreendedores que tem grandes empresas aí, que tem empresas de mil funcionários, milhares de funcionários, eu acho muito pico, os caras são muito massas, estudo todos eles, modelo todos eles, mas eu percebi que não era para mim, porque, cara, eu larguei a engenharia porque eu queria ter liberdade, eu queria viajar, eu queria trabalhar a hora que eu quisesse, eu queria trabalhar três horas por dia ou quatro horas por dia ou o tanto que eu quisesse trabalhar e você tem uma empresa gigante com um monte de funcionário, é possível fazer isso? Sim, é claro que é possível, é muito possível e tem muita gente que faz, tem muita gente que faz, mas é muito mais difícil, tá? Isso juntou-se a um outro fator que é que eu sou apaixonado com o copywriting, cara. Eu comecei a estudar copywriting quando eu comecei a vender como afilhado, eu já comecei a gostar de copywriting desde o começo que eu comecei no marketing digital, que eu tive o meu primeiro contato com o copywriting, eu percebi que eu gostava muito disso, tá? E foi ali, mais ou menos, no final de 2019, tá? Eu fiz um, aí eu fiz uma outra imersão dessa vez com o João Campos, lá em Floripa, o cara também brabo, ele é copywriting, que aí foi nessa hora que eu falei, velho, é copy, tá? É copy, é o que eu gosto de fazer, é o que eu vou fazer, é o que eu vou pra cima. Só que nessa época, eu não larguei o drop, entendeu? Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a modelar o meu modelo de negócios pra que se encaixasse melhor no meu perfil. O que que eu fiz? Eu arrumei sócios. Ou seja, eu tinha um sócio que era, que lidava com essa questão de logística como fornecedor, eu tinha um sócio que lidava com o tráfego e eu ficava com a copy, com a conversão, com a mineração de produtos que era o que eu mais gostava. Eu fiquei quase um ano nisso, eu fiz várias sociedades, tive vários sócios, tive vários, tem gente de tudo quanto é lugar diferente, tive empresa com dois sócios, tive empresa com um sócio, tive empresa que deu certo, empresa que não deu, enfim, tive vários, isso foi muito bom pra mim, hoje eu vejo como que toda essa evolução foi muito bom pra mim, de ter vários sócios, de ter uma empresa, enfim, tudo isso faz eu ser o copywriter que eu sou hoje, hoje eu consigo chegar numa empresa de um cliente e analisar muito melhor quais são os problemas, os processos que esse cara tem, porque eu já lidei com processos, eu já tive que contratar, eu já tive que treinar pessoas, então eu consigo entender muito melhor o que está se passando dentro de uma empresa, de um cliente, do que se eu não tivesse passado por isso, mas voltando, e aí comecei a ter vários sócios, vários sócios, vários sócios e tudo mais, até que eu comecei a perceber uma coisa, cara, o infoproduto, é o que eu estava falando inicialmente, o infoproduto tem algumas vantagens que para um copywriter se encaixam como uma luva, se encaixam como uma luva, o infoproduto, você consegue ter uma margem muito maior, isso significa que eu como copywriter, eu consigo cobrar uma taxa variável muito maior do que se eu estou vendendo um produto físico, se eu estou vendendo um produto físico, a minha margem variável é muito menor, isso significa que eu vou ganhar muito menos dinheiro se eu vender 100 mil reais, por exemplo, de um produto físico, do que se eu ganhar 100 mil reais de um produto de informação, ou seja, vendendo informação para as pessoas, ou vendendo um produto digital, não precisa ser informação, às vezes um aplicativo, uma newsletter, não sei, se você vender um produto digital, você tem uma margem muito maior, e um produto digital, qual que é a diferença do produto físico? A principal diferença, ao meu ver, é que o produto digital, você precisa de construir um valor em volta dele, você precisa de mostrar para o seu prospect, prospect é potencial cliente, você precisa de mostrar para o seu prospect, o que você está entregando para ele, é simplesmente um link, você vai enviar um e-mail para ele com um link, mas esse link que você está enviando, ele vale mil reais, para você conseguir fazer isso, você precisa de um trabalho árduo de copywriting, então eu como copywriter, consigo me, consigo tirar muito mais valor para mim, vendendo um produto digital, do que vendendo um produto físico, e aí foi aí então que eu falei, que eu virei a chavinha de vez e falei, agora eu vou começar a me posicionar como copywriter, vou oferecer o meu serviço para outras empresas, para ser copywriter de outras empresas e vou cobrar uma porcentagem das vendas que eu fizer, eu não sei se vocês já leram pai rico, pai pobre, se não leram, leitura obrigatória, tem que ler, ele fala isso, uma das coisas que o pai rico fala é que o rico, ele ganha de acordo com com o tanto que ele gerou, ele ganha de acordo com o trabalho dele, se ele faz um bom trabalho, ele ganha muito, se ele faz um trabalho ruim, ele ganha pouco, e é isso que eu sempre tento fazer, eu sempre tento cobrar em porcentagem, por quê? Se eu fizer uma copy muito boa e o produto explodir, eu mereço explodir junto com o produto, agora se eu fizer uma copy que não vende nada, eu mereço não ganhar nada, então eu sempre tento amarrar o meu serviço assim, e é assim que eu cheguei aqui, é assim que eu estou aqui hoje, hoje eu sou copywriter, então eu trabalho só com copy, eu faço copy para outras empresas, hoje em dia eu já estou lançando alguns produtos meus, eu tenho sócios também, então eu não faço a parte do tráfego, isso eu deixo com os meus sócios, é a parte do desenvolvimento do produto também a gente costuma delegar, mas hoje em dia eu já tenho alguns produtos na minha cartela que eu tenho 50% deles, então eu sou um sócio, é quase que se fosse uma empresa, quase não, é uma empresa que eu sou sócio parcial, estou em 50% do produto lá na Hotmart, então a gente vende na Hotmart, 50% das vendas é meu, nesse caso, quando o produto é meu, eu invisto junto, então vamos dizer, a gente vai colocar mil reais em tráfego, 500 é meu e 500 é do sócio, quando eu faço um serviço só, único e exclusivamente de copywriting, aí eu não invisto em tráfego, o investimento em tráfego é com o expert ou é com o dono da empresa ou com quem for, eu só faço a copy e ganho os royalties, é assim que eu estou aqui hoje. É assim que eu estou aqui hoje. E aí E aí E aí E aí E aí